Música 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 Eu gostaria de muitos anos, para todos sejam felizes e saudáveis, para se escutem os pais, para aprender bem na escola, é tudo isso que conta, porque em vida, escutando-se de os maiores, você vai conseguir, mesmo se achar com a impressão de todos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus! Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos! Vamos, 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 vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Eu não sei se você, não sei se você, não sei se você. E aí 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 Ainda assim, se você não, chão que você vai gostar Ainda assim, a um dos, você não vai gostar Ainda assim, se você não, chão que você vai gostar Ainda assim, se você não, chão que você vai gostar Ainda assim, se você não, chão que você vai gostar Ainda assim, se você não, chão que você vai gostar Ainda assim, se você não, chão que você vai gostar Ainda assim, se você não, chão que você vai gostar Ainda assim, se você não, chão que você vai gostar E aí 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 La molte ani cu bucurie Domnul pace să vã tiee Se inscreva no canal 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 E aí